Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver que dia é hoje Hoje é o dia mais aleatório da sua semana, tão aleatório quanto esse rolê Eu já fiz uns rolê aleatórios, você já meteu um rolê aleatório também? Quinta-feira é dia, e esse aqui é o SBS Sempre bom saber, perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu que não tem muito gabarito Então quem manda suas perguntinhas é bem fácil e simples Links aqui na descrição, mandem suas perguntas E vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas Vamos lá, o Gordão Games 97 Que nome né? Tem alguma explicação no anime do porquê a roupa dos usuários de Loguia também se regenera quando rasgada, cortada ou queimada? A fruta também interfere nas vestimentas? Ou é só por comodidade pra não ter que deixar os caras pelados depois de tomar um tiro de canhão? Tem isso né? Porque você ficou rasgar a roupa toda hora, ou ela teria certos problemas com uma série voltada ao público jovem Então ele se vale da licença poética O que é licença poética? São atos dentro de qualquer história, onde o autor não necessariamente precisa dar uma explicação praquilo Se valendo desta licença poética de fazer o que ele quiser Então ele coloca que as roupas, elas assumem a propriedade da sua fruta Aliás, quase tudo ao contato do seu usuário acaba recebendo a propriedade da fruta Então é por isso que o Ace coloca o dedo em chamas no seu chapéu e ele não queima Ou as roupas do Luffy esticam Ou o Akainu tá sempre bem vestido né? Sempre bem arrumadinho e não queima as roupas com aquele magma dele Licença poética, ok? Quando vocês acharem essas coisas tipo... Tipo o Gedatsu caindo de 10 mil metros E abrindo um resort e a Kuina caindo da escada e morrendo Licença poética É resposta pra todas as coisas que não fazem sentido no mundo de One Piece Edson Barbosa 95 Como você acha que o Guts vai derrotar o Griffith? Já que todos os seres mágicos parecem ter desaparecido do mundo O grande problema é quando o Guts vai acertar o Griffith Porque ele não consegue acertá-lo Visto que ele consegue transitar entre o mundo espiritual e o mundo humano Na sua forma feita então nem se fala Mas a espada não acerta Como ele pode acertar? A dica veio nesse último arco na Ilha dos Elfos Num elemento, o quinto elemento do mundo de Berserk Chamado Barita Que é muito responsável pela gravidade em si Também tá bem ligado a emoções negativas Então eu creio que toda a parte da ideia do mal Até o vórtice que suga ali as pessoas quando se usam o Berrelit É formado por Barita E eu acho que vai ser imbuído isto na lâmina do Guts E aí com as Baritas ele pode acabar causando danos no Griffith O quinto elemento da série de Berserk Rodrigues T. Barbosa Em Hunter x Hunter seria possível uma união do próprio Kurapika e as areias Contra o quarto príncipe de Kaqin Devido a sua enorme força e crueldade Pois o quarto príncipe tem certas propriedades em seu poder semelhantes ao do Kuroro Eu acho muito difícil Eu vejo o Kurapika e Rissoka se unindo Principalmente pra acabar com esses dois grandes inimigos Que vai ser o quarto príncipe e as areias Agora o Kurapika com todas essas restrições aí E movido por vingança Se unir a eles não faz muito sentido narrativamente Rissoka está no navio Se lembrem Eu acho que vai ter uma união entre os dois Pra combater esse inimigo em comum Até porque se o Rissoka ver o quarto príncipe Todo o poder dele já vai ficar daquele jeito né Então eu acho que essa união é mais provável do que acontecer em relação às aranhas Alfanimes É uma pergunta bem legal Visto que se fala bastante da árvore do conhecimento Até pra quem já leu a bíblia Sempre vai lembrar mais da árvore do conhecimento Porque está ligado diretamente ao primeiro pecado Mas a árvore da vida é uma outra árvore que existia lá no Éden E está ligado diretamente à benção da vida eterna Faz muito sentido isso aqui Porém eu gostaria que o Insamae estivesse vivo Através da cirurgia perene Temos que ver essa cirurgia perene em ação Tem que acontecer em algum momento Porém com o Lau Ele teria que morrer Ele teria que dar sua vida E eu acho que o Oda não vai matar o Lau Visto que é um personagem que a galera gosta bastante E ele faria a cirurgia perene em quem? No Luffy? De forma alguma Então pode ser que o Oda Acabe voltando no tempo Quando for contar a história Sem viagem no tempo Estou falando voltando no tempo para contar a história Mas o Oda acaba voltando ali no século perdido Para contar durante um flashback E ali conseguimos ver como é feita a cirurgia perene E o Insamaa recebendo isso Mas essa coisa da árvore da vida Quem sabe não pode ser a árvore que dá os frutos de Akuma no Mi Afinal as frutas tem que vir de alguma árvore central Já vimos a árvore do conhecimento que estava em Ohara A árvore Adão e a árvore Eva A árvore da vida pode ser a árvore realmente que deu origem a todas as Akumas no Mi Não é verdade? Mas eu acho que pode acabar tendo sim Essa quarta árvore aparecendo na série The One Piece Bem lembrada aí Essa outra árvore que é bem importante Principalmente ali no Gênesis Miguel Gamboji O Evil poderia ser o primeiro protótipo serafim feito pelo Vegapunk Utilizando o DNA do Barba Branca Que acabou de ser transformado em uma criança problemática Como no caso do serafim baseado em Kuma Protótipo de serafim não Mas um clone sim Por que não pode ser um serafim? Porque os serafins utilizam três coisas das invenções do Vegapunk A clonagem, a parte cibernética e sangue lunariano Os Lunarians como sabemos tem cabelinho branco, asas negras Vimos isto no serafim O Evil não tem O Evil pode ser somente um clone Ou ter essa parte de um clone e umas partes cibernéticas Mas serafim em si não tem como ser o protótipo porque usar o sangue lunariano Beleza? Eu acho que pode ser um clone do Barba Branca O primeiro deles E acabou dando algo muito errado E acabou virando aí o filho do Edward Newgate Que conhecemos atualmente A Saf Gabriel quer saber aqui qual o motivo da guerra entre o Império Tudor e o Reino de Midland Em Berserk Poderia o Império Tudor estar atrás de algo relacionado ao Geyseric? Ou ainda ter conhecimento sobre a mão de Deus e sua conexão com o Geyseric e o Skull Knight? Na verdade não A guerra de Midland e Tudor é a guerra dos 100 anos E ela se originou porque Tudor tomou a fortaleza de Doudrey Que é uma fortaleza que protegia as fronteiras de Midland Então foi um avanço Foi realmente tentar Como está acontecendo ali na guerra da Rússia e Ucrânia Sabe? Mais ou menos isso Quer tomar território Acho que dá para dar esse exemplo bem interessante Tudor tomou Doudrey Que era a última fortaleza da fronteira ali E isso deu início a guerra dos 100 anos Que só terminou com o bando do Falcão Ficou um tentando tomar território do outro Basicamente é isso Não tem nada a ver com o Geyseric Ou mesmo com a mão de Deus Quem tem um certo conhecimento Até ligado ali com a mão de Deus São os Cuxans Beleza? Mas Tudor em si não tem nada ligado a esse conhecimento antigo sobre o Rei Geyseric Sans, você acha que o Vegapunk, um de seus clones Vai entrar na tripulação Estão vendo que ele tem bastante utilidade E ele poderia ajudar a curar as Smiles As crianças gigantificadas pelo Cidre E talvez uma raça extinta Trazendo elas de volta Tipo a raça do King Ou do Kaido Começou o arco Já é próximo o Mugiwara É a Bonnie É um dos Vegapunk Que vai entrar para a tripulação dos Chapéus de Palha Olha Vamos ser sinceros aqui Para entrar na tripulação Precisa de duas coisas Ter um sonho E principalmente uma profissão Vegapunk Tem uma profissão que falta Dentro do barco Falta um cientista Não é verdade? O Frank Por mais que ele tenha invenções O Sop Também O Chopper Não é a profissão deles Um é carpinteiro Outro é tirador E o outro é médico Faltaria sim Um cientista E o Vegapunk Poderia acabar Mandando aí Uma das suas personas Para entrar No navio A questão é Será que o Luffy aceitaria? Eu acho que o Vegapunk Pode acabar depois Como está indo a CP Zero Para a ilha Cabeça de Ovo A sua ilha Eu acho que esses Vegapunks Podem acabar De alguma forma Destruídos Pela CP E com isso Eles acabam voltando Para o corpo original Onde vai ter somente O velho Doutor Vegapunk Como tem coisas Ainda não acabadas Referente a ele As próprias crianças Com gigantificação Também o país Deu ano Não creio que O velho Doutor Vegapunk Poderia ir com o Luffy Na última jornada Mas Se ainda ficar Essas personas Divididas Do Doutor Vegapunk Pô Seria interessante Eu adoraria ver Realmente Uma dinâmica Com o cientista Ali dentro Mas não sei Como funcionaria Porque parece Que Cada um deles É um fragmento Da personalidade Em si Do Doutor Vegapunk Então não seria 100% Do seu conhecimento Que estaria aplicado Ali Pode ver Que cada um Tem um determinado Uma determinada profissão De cientista Dentro da ilha Cada um faz uma coisa Eu acho que teria que ser O Vegapunk original Desfragmentado Não sei se teria Tanta utilidade Dentro do bando Mas Tudo é possível Por que não Falta um cientista Dentro do navio E o Vegapunk Preenche muito bem Essa vaga Vamos lá Os 6 anos Que nome meu O motivo das pessoas Se apaixonarem Pela Boa Hancock Poderia ser Seu Haki do Rei Agindo de forma passiva Combinando com sua fruta E vazando pro ambiente Não Foi dito Até inclusive Quando o Barba Negra Tentou roubar ali Que o fruto funciona Por conta da beleza Dela mesmo Tinha até umas teorias De que ela fosse feia E ela comeu essa fruta E ficou muito bonita Mas não Tá escrito aí no mangá Que a fruta Só funciona dessa forma Pela beleza Da própria Boa Hancock Não funcionaria com O Barba Negra Aquele chupa bife Aquele toca-fita dele Lá não ia funcionar A fruta Tá bom Mas não tem nada a ver Com o Haki não Galera É a própria beleza dela E isso acabou Potencializando mais e mais O uso desse fruto Vamos lá O Ener Alves Sobre o processo de criação Das lâminas negras Sabemos que Kaido Sentiu o Haki De Oden em Ema Porém E se seguirmos Outro raciocínio De que ele havia sentido Um Haki tão forte Quanto o De Oden Podemos talvez pensar Sobre a criação Das lâminas negras Sendo algo contínuo Exemplo Como Oden veio a morrer O processo de transformação De uma lâmina negra Foi interrompido E agora O Zoro teria que começar Do zero Seguindo essa lógica Tiramos o fato Do Zoro pegar uma espada Que esteja quase Se tornando uma lâmina negra Eu acho que eu entendi mais ou menos O que você quis dizer Que o Oden quase transformou Ele morreu O Zoro pegou Zerou E o Zoro tem que fazer Toda essa trilha novamente Não acho que é assim que funciona E eu creio que a dica Para uma lâmina negra nascer Foi dada pelo anime Sim Não no mangá Curiosamente o anime Adicionou algumas cenas Que não existem Mas que eu acho Que tem certa Conexão Em como surgem As lâminas negras Lembram o magistrado Lá do Arco de Uano Que o Zoro acabou até Sendo caçado Por conta de alguns assassinatos Mas era o magistrado Ali da Capital das Flores E o Zoro cortou ele Com uma faca de rocambole Então No anime É estendido Um pouquinho mais Essa cena E é explicado Por que o magistrado Matava essas pessoas Por que ele se tornou Esse serial killer Ele estava Matando as pessoas Para banhar a sua lâmina Em sangue Muito possivelmente Para transformar ela Em uma lâmina negra Então é dada uma dica Ali No anime E por que eu acho Que isso aqui Faz sentido Porque temos o Shiryu Da chuva Que fazia a mesma coisa Lá em Peudown Com a sua espada Olha o cuidado Que ele tem com a lâmina Toda hora ele está limpando Mas ele está sempre matando Banhando a sua lâmina Com sangue Eu acho que as lâminas negras Vêm obviamente Do haki De você conseguir Domar a espada E você fornecer Tudo que a lâmina pede Foi condicionar a luta Do Zoro Contra o King O Zoro conseguiu Domar a Ema Quando ele liberou O seu haki do rei Era isso que Ema queria Mas também é pelo sangue Dos seus inimigos Quanto mais batalha Mais banhada No sangue dos seus inimigos Mais próximo da lâmina Se tornar Uma espada negra Não atoa O próprio Hitetsu Disse Que o Zoro Conseguiria Transformar aquela lâmina Em uma lâmina negra Não falou nada De nenhuma das outras Talvez porque Ema já tenha se banhado Em muito sangue Durante a sua jornada Wesley Lucas Quando olha o Twitter Do Togashi Não consigo entender Muito bem Como é o desenvolvimento Do Vangá Você pode explicar Quantos capítulos Já estão prontos E como funciona Esse desenvolvimento Hunter x Hunter Vai voltar Dia 23 de outubro 23, 24 Já está saindo Capítulo novo Já tem uns 10 capítulos Prontos E ele está fazendo mais Quantos capítulos Para terminar esse arco É um arco De introdução Para o continente escuro Então não vai ser Um arco Muito longo Eu acho que De 10 a 20 capítulos Dá para ele conseguir Concluir sim O arco da sucessão E dar início Ao arco do continente Escuro Não precisa se alongar muito Hunter x Hunter Não dá para ter parâmetro Porque todos os arcos Teve uma variação Muito grande De números De capítulos Tem arco com 20 Tem arco com 100 Tem arco com 40 Eu acho que Esse aqui De 10 a 20 Dá para ele concluir Muito bem O arco da sucessão E já dar início Para o próximo Para o continente escuro Tá bom? Luciano Juninho Queria saber sua opinião Sobre o que o Lipe Dos chapéus de palha Falou Na questão do cabelo Do Luffy Na interação com a Bonnie Ter ficado igual Do Zback E do detalhe Na bandeira deles Você acha possível Do Zback Ter não a Nika A Nika verdadeira Mas sim a cópia dela Por isso o Vegapunk Teve curiosidade No Luffy Eu estou tentando descobrir Como é que o Lipe Sabe como é o cabelo Do Zback Comparar Porque é uma silhueta Você sabe que a silhueta Do Oden Ele tem um bigode Não é verdade? Esse aqui então É o Kaido E a Big Mow Não acho que não tem nada a ver O Luffy Ele se transformou ali Em Nika Né? Transição Ele Eu achei até engraçado A cena Que ele estava Basicamente ativando O Gear 5 Porque a comida Era falsa Então Tem nada Tem uma dica ali Relacionada Ao Zback É silhueta Calma Deixa aparecer o demônio Quando aparecer Aí faz essas comparações Mas por enquanto Com silhueta Não dá Né não? Só lembrar da bigodeira Aí do Oden Oitão do Kaido Capego Beleza? Eu acho que é zero Visto que em um ano Que o Kaido Ozequim é feito E tinha um ferreiro lá Por que ele vai pedir Para um cientista? É verdade? O Vegapunk Ele não faz espadas Ele estudou o Kaido E descobriu Como funciona Da onde vem A pirobloína Que é assim que é feito A pedra do mar Mas é zero Assim tem que pensar No que o Zoro Pediu diretamente Ali ao Vegapunk Eu acho que envolve Até todos os chapéus de pala E não somente ele Pode ser algo relacionado Ao ano Pode ser algo a mais Mas tem que pensar Na personalidade do Zoro Você acha que ele pediria Uma espada nova Para o Dr. Vegapunk? Ele pediria Uma Akuma no Mi Para o Dr. Vegapunk? Eu acho um pouquinho complicado Visto que não cai bem Com o personagem Que conhecemos Por mais de 20 anos Ele pediria algo Para um cientista Dessa forma Algo que ajudaria ele A aumentar os seus poderes Tonakai Você acha que restou Algum sobrevivente Da Cidade Branca Em Flivas? Tem a Lame Tem a irmã do Lau Que misteriosamente Desapareceu lá Nas chamas Eu até achei Que poderia ser usado De alguma forma Para trazer o Lau Como estava surgindo Aquelas coisas do Lau Ser possivelmente ligado A Sword Ser uma espécie de traidor Mas estar ligado Diretamente A Sword O que faz sentido O Lau Ele estar ligado Diretamente Porque o Corazon Ele fazia parte De uma organização secreta Que não foi dito o nome Mas quase com toda a certeza Ele era da Sword E o Lau acabou meio que Resgatado ali Pelo navio da Tsuru Junto com o Drake Então percebam Como bate isso Talvez a Lame Fosse usada aí Para fazer o Lau Realmente trair a aliança Não foi usado isso Mas é uma possibilidade Da irmã dele Ainda estar viva De alguma forma E surgir dentro da série Seria legal Eu acho Seria um desfecho Interessante Tem a conexão Do incidente Do Porto Rochoso Ainda Lau Kobe E Barba Negra Que acabou de ganhar Um reforço Muito grande Dentro da história E o Lau Ele faz parte Lembre-se que o Lau Foi ali que ele pegou Cem corações Para se tornar Shichibukai Foi onde ele meio que Ajudou o Kobe A se tornar um herói Porém Não sabíamos Que tinha A adição De um dos piratas Dos Rocks Ali E o próprio Barba Negra Se valendo disso Para conseguir a sua ilha Tem muito mais ainda Eu acho que vamos revisitar Muito mais aí De Lau Com toda a certeza Luffy das Sem Derrotas Você acha que Oda vai explicar Sobre os piratas espaciais Visto que eles tem Certa semelhança Com os Minks E o Enel ainda está na lua Eu acho que o Vegapunk Tem conexão Com os piratas espaciais Por que que eu acho isso Galera Quando apareceu a silhueta Do Doutor Vegapunk Lembre-se disso Apareceu a silhueta Do Doutor Vegapunk Ele tinha uma cabeça Muito alongada Muito parecida ali Com o que vimos Do Fukuro Kuju Só que se você for Lá na Jolly Roger Dos piratas espaciais Eles usam Esse símbolo Então pode ser Que o Doutor Vegapunk Quem sabe Já foi o capitão Dos piratas espaciais É preciso lembrar Que o nome do Vegapunk Em si A Vega É ligada a uma constelação Que é uma estrela guia Que ela vai substituir Qual estrela? Lodestar Daqui a alguns milhões de anos Ocorre esse ciclo E a estrela Vega Vai ser a estrela guia Interessante isso né Então o Vegapunk Ele tem conexões Com a lua É só ver o seu amigo Lá da ilha Caracolito Ficava olhando a lua A todo momento E ele tem as criações Ele fez os robozinhos A pergunta é Como ele conseguiu replicar Esses robôs Exatamente iguais Os que tinham na lua Então o Vegapunk Tem conexões Com o espaço Eu acho que ele pode Acabar sendo até Parte integrante Desses piratas Espaciais Pode ser o Mink Não sei Mas é só ver Essa cabecinha dele Alongada demais Na sirueta E olhar para a bandeira Dos piratas espaciais Eu acho que O Vegapunk Pode ser de lá Tá bom? E é isso Bastante perguntas Respondidas Espero que vocês tenham gostado Se divertido Mandem suas perguntas Para aparecer aqui nos vídeos Tem pouca pergunta chegando Que isso Vou parar com o SBS E vocês não mandarem a pergunta É isso Mas é assim Se curtiu esse vídeo Pelo menos deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui